Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com o Governo Agora. Aprender economia pode ser divertido. O Tesouro Nacional lançou um projeto de educação financeira para crianças. Todo mundo trouxe pelo menos um gibizinho para a Tietá, Maurício de Souza, e conhecer o projeto Em Busca do Tesouro, que ensina sobre gastos públicos e privados. Eu gosto de gastar dinheiro com coisas boas, mas também eu sei que, às vezes, o governo gasta dinheiro com coisas desnecessárias. As crianças escolhidas para participar desse projeto têm entre 9 e 11 anos. Fase considerada ideal para começar a conversar com elas sobre dinheiro e gestão de recursos públicos, só que com uma ajudinha bem especial. Cebolinha, Cascão, Mônica e Magali estão juntos nesse desafio. Nessas duas revistinhas, eles ensinam de uma forma divertida como cada um pode gastar seu próprio dinheiro e como o governo faz para equilibrar as contas do país. É realmente uma lição de economia, no sentido amplo da palavra, língua de gibi. Todo mundo entende em qualquer idade. Por enquanto, o projeto será testado em 150 escolas públicas do Distrito Federal e pode alcançar até 30 mil crianças do quarto e quinto anos do ensino fundamental. A intenção é ampliar a iniciativa para 2 milhões de estudantes em todo o país até 2021. A gente está dizendo para a criança que ela precisa, desde cedo, a entender como é que ela deve cuidar do seu próprio dinheirinho. Se ela se ajudar, tendo meios para isso, o Estado fica livre para cuidar de quem não está tendo essa possibilidade. O governo alcançou a meta deste ano para privatizações e concessões. Mais de 96 bilhões de reais. Este é o valor arrecadado até o mês passado com as desestatizações. A maior parte veio de privatizações e desinvestimentos, quando a União se desfez definitivamente de empresas ou participações em empresas. Nós estamos transformando coisas estatais em privadas, de forma que o mercado possa ser mais competitivo. Estamos indo na direção de prestigiar o mercado à livre concorrência. Hoje, 17 empresas estão no Programa Nacional de Desestatização. Entre elas, os Correios, a Telebrás e a Casa da Moeda. A intenção do governo é reduzir o tamanho do Estado, diminuindo assim as despesas da União. O secretário especial de desestatização disse que a Caixa, a Petrobras e o Banco do Brasil não devem ser privatizados no atual governo. De acordo com o Salim Matar, a União participa de 637 empresas, direta ou indiretamente. E só na última década, segundo o secretário, o governo desembolsou R$ 190 bilhões para as estatais federais. A maior parte dos recursos para cobrir o rombo de empresas públicas dependentes, que dão prejuízo. Nós precisamos reduzir o tamanho do Estado para que nós possamos focar na qualidade de vida de cada um cidadão desse país. Até a próxima edição.